A partir de agora, diretamente dos estúdios do Ministério Orais, sem cessar na Bahia, com a missionária Valdete Ferreira. Bom dia, Espírito Santo! Está escrito na Palavra de Deus, no livro do profeta Bacuque, capítulo 2, a partir do verso 17, porque ainda antes que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas do malhado sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Jeová é a minha força, e fará os meus pés como um dos servos, e me fará andar sobre as mais altas alturas. A nossa adoração, amados, ela é inegociável. A nossa adoração a Deus, ela não está baseada no nosso estado de espírito, se nós estamos alegres, ou tristes, abatidos, ou eufóricos. A nossa adoração a Deus, ela não pode estar baseada se nós estamos em vida abundante, ou se estamos passando momentos de sequidão. A nossa adoração a Deus, ela tem que ser inegociável. Nós temos que adorar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, e de nosso todo o entendimento. Em Romanos, capítulo 12, verso 1, a palavra de Deus diz, rogo-vos a Deus, rogo-vos irmãos, que apresenteis os nossos corpos a Deus, como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável que é o vosso culto racional. Nós temos que estar sempre com esse culto racional diante de Deus. Não o culto movido à emoção, movido ao movimento do momento. Não, a nossa fé em Cristo é, e ela é sólida, é constante, é abundante, ela existe. E é isso que Deus espera de nós. Sabemos que aflições nós iremos sofrer. Sabemos que nós passaremos por aflições, porque a palavra de Deus, ela nos diz que... Livro de João, o Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, diz, tenho-vos dito isso, para que não tenham dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus nos arde e vertiu de que nós passaríamos por aflições, mas nós temos que crer que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. O nosso Pai está olhando por nós, os olhos dele estão sobre nós, todo o tempo, para nos guardar, nos livrar e nos tirar das situações. A palavra de Deus diz, em João, capítulo 20, no verso 29, disse-lhe Jesus, Porque me viste, Tomé, creches, bem-aventurado, os que não virem mais creram. Jesus estava chamando a atenção de Tomé, porque Tomé não estava crendo que Jesus havia ressuscitado. Jesus já estava reto. Os discípulos já tinham estado com ele. Então ele pediu para que pôsse o dedo em Jesus, para que chegasse a mão dele, pôsse a mão em Jesus, para que ele venha a tocar do lado de Jesus. E Jesus disse para ele, Filho, não seja incrédulo, mas crente. E muitas vezes, amados, quando nós olhamos para a dificuldade e para as lutas, nós achamos incredulidade no nosso coração. E a palavra de Deus diz, na carta dos hebreus, capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar, mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus, crie que ele existe e que ele é galardeador daqueles que o buscam. Vinhamos ter fé no Senhor, de que o momento não havia passado. E as palavras de Abacuta, onde ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que a árvore no caminho não produza mantimento, ainda que nada aconteça da forma que eu queira, todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele diz, amados, que porque ainda que a figueira não floresça, ainda nem haja fruto da vida, que o produto da aliveira minta e os campos não produzam mantimento, as novenas do malhado sejam arrebatadas, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Que venhamos estar com o nosso coração firmados no Senhor, alicerçados no Senhor, e com fé que Deus está no controle de tudo, que Deus proverá num momento certo. Fica na paz do Senhor, tenha um bom dia, e bom dia, bom dia, bom dia, Espírito Santo.